Música Prezado amigo e irmão telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Agradecendo a Deus, a você e àqueles que buscam a verdade. Durante todos esses programas, durante todo esse tempo, em que nós estudamos os textos originais e buscamos humildemente e sem impor absolutamente os nossos pontos de vista, mas fazendo com muito carinho e muita alegria o papel de alguém que descobre uma verdade, uma joia, um brilhante, algo importante, e tenta passar para as pessoas sem interesse nenhum de ficar com elas. Este é o meu humilde papel, é a nossa humilde missão que tenta trazer Jesus em sua essência, em sua forma desprovida de religião, desprovida de dogmas, de conceitos humanos. e buscando nos textos originais e na realidade dos textos traduzidos, a oportunidade de levar para você aquilo que a gente descobre nessas nossas humildes pesquisas. No programa de hoje eu queria começar assim, de uma forma muito simples, a história desse homem que eu gosto de apresentar para vocês há muitos anos, que é Jesus. Jesus, humilde filho de um carpinteiro e de uma jovem mulher da cidade de Nazaré, na Galiléia. A palavra Nazaré do hebraico significa broto, rebento, algo que vem, que cresce, que brota, que jorra. E Nazaré é uma cidade muito bonita, cheia de vales e montanhas. E ali morava numa região muito simples, numa casinha muito humilde, Maria com seus pais, com Ana e com Joaquim. E Maria carregava água de um poço que tem lá em Nazaré. E eu já estive, sempre vou ali e me reabasteço naquela fonte maravilhosa, que hoje não jorra mais água na superfície, porque o sistema de abastecimento de água da região desviou aquela fonte e hoje ela serve de alimento para as águas que chegam às residências de Nazaré. É um local muito belo, é um local onde hoje, dentro de Israel, é a cidade que tem mais cristãos. Por incrível que pareça, é Nazaré. E ali a gente se depara com aquela fonte e relembra quantas vezes Maria foi buscar água ali. E Maria, num belo dia, em que ela se recolhe aos seus aposentos, seu humilde quarto, ainda está lá hoje, debaixo de uma igreja imensa, construída sobre a arquitetura do grande italiano Antônio Berlucci, que é quem aparece na maioria das construções, por onde Jesus passou, lá no Monte Tabô, Nazaré, Caná, por onde a gente vai, a gente encontra a marca desse grande arquiteto que remoçou, reviveu e deu vida e história aos acontecimentos vividos por Jesus naquela terra maravilhosa que é Israel. E Maria está humilde nas suas orações quando escuta uma voz que ali aparece e diz que ela vai ser escolhida, que ela foi escolhida para ser a mãe daquele que viria a ser o libertador, o Messias, o salvador do mundo. E Maria se surpreende, ela é muito jovem ainda, e pergunta como é que ela poderia ser mãe se ela não conhecia varão, e aí o anjo diz que isso ficaria por conta da misericórdia divina, que providenciaria para que as coisas acontecessem, como de fato aconteceram. Mas quando você chega numa cidade de Nazaré, você entende realmente o clima, a energia espiritual que ali se encontra. Você encontra pessoas de outras nações, muitos árabes, que hoje é território da Cisjordânia, lá em Rael, mas você encontra o marco preciso que Antônio Berlusch colocou na torre da igreja de Nazaré, que à frente tem todas as revelações em latim, escrita, colocada em latim, que a influência romana no século IV fez com que fosse construído daquela forma, e ali você encontra no tomo, no topo da igreja, naquele que você poderia chamar, não chama de campanário, mas a torre da igreja tem um farol imenso lá no seu término. Eu acho que foi muito feliz o nosso querido arquiteto italiano em colocar aquele farol ali, porque representa a luz espiritual que nasceu ali, que chegou ali, através de Maria, essa mulher inquestionavelmente eleita por Deus como um dos espíritos mais evoluídos que pisaram este planeta, e aquele farol no topo daquela igreja representa Jesus dizendo em João 8, 12, eu sou a luz do mundo. Então, uma representação que, na minha mente, desculpe, mas quando eu fecho os olhos, eu vejo como se aquele farol irradiasse uma energia espiritual maravilhosa para todas as regiões do planeta Terra, que, simbolicamente, aquele farol realmente ainda hoje alimenta a humanidade com uma mensagem maravilhosa que o acompanhou desde que o anjo Gabriel esteve ali e deu a sua notícia e trouxe a sua mensagem que nós conhecemos, que está narrada em Lucas, que está narrada em Mateus e que Lucas, em sua grande teologia, nos narra com muita propriedade e com muito amor. Eis aqui a serva do Senhor, entregou-se Maria ao receber a notícia do anjo, mostrando a sua humildade e o que nós também devemos ainda hoje dizer. Eis aqui, somos servos de Jesus e de Deus, nosso Mestre Maior. Não saia daí, que na segunda parte nós vamos continuar essa história maravilhosa desse homem que conseguiu, com seu papel de libertador, dividir o tempo. Não saia daí, um minuto só e já estaremos de volta. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho